Na EGEM, Escola de Gestão, Economia e Negócios, a gente gosta de dizer que não formam profissionais. A gente forma líderes. E eu acho que isso fala muito sobre as competências que essa escola traz para os seus estudantes. Não é só sobre economia ou administração. É ter uma formação que te ajuda a responder às perguntas do futuro. Seja pensando no nível macro, como as políticas podem ajudar os países mais pobres a se tornarem mais prósperos? Será que as criptomoedas vão reger os mercados do futuro? Ou no nível micro, e como eu posso usar a ciência de dados para estruturar um plano de negócios? E a inteligência artificial pode ser uma ferramenta para a tomada de decisões na minha empresa? A gente forma pessoas capazes de responder a essas perguntas, analisar esses problemas e de construir soluções. Ou seja, formamos líderes.